Dezesseis, dezessete, dezoito... Marini? Oi, Lift! O que tá fazendo? Eu tô contando estrelas. Por quê? Não consegue dormir? É estranho. Normalmente eu durmo rapidinho. Mas espera aí, você não devia estar acampando? Eu vou mais tarde. Marini, talvez eu possa te ajudar. Posso cantar uma canção de Niná. Tem certeza que ainda não foi só porque tá com pena de mim? Tá bom. Canta a sua canção de Niná e quando estiver dormindo, vá e divirta-se no seu acampamento. Tá confortável? Feche os olhos, sinta as ondas, ouça as sereias, cantando, ouça o som e sinta brilho. É, tá funcionando muito bem. Obrigado, Lift. Muito obrigado. Uau! Ei, é o Marini! Oi, Marini! Oi, pessoal! Esperem por mim! Marini, Marini tá dormindo? Como um BP. Bons sonhos, amigo. Ei, pessoal! Vamos lá! Agora! É pra se dar. Mais um pouquinho. Um, dois, três. Pronto. Espera, Terry! Não paramos pra pensar que ele não vai passar pelo túnel. É, você está certo. Acho que teremos que ir pela colina, então. E aí, é tão inclinado! Só mais um pouco! Vamos, empurra! Aí, vamos nós! Terry, espera! Espera! É o que aconteceu! É o que aconteceu! É o que aconteceu! Marini! Está todo mundo bem! Ele está bem! Marini, você acordou Lift, você está aqui Eu disse que eu ia sonhar com o acampamento O que eu estou fazendo na colina? Por favor, tente não se mexer Estamos tentando te levar para o acampamento O que? Estão? Quem eles poderiam estar trazendo o que isso faria atrasar tanto? Quem é nosso? Eles estão com problemas Esperem! Oi, Jim, já acabamos nossa patrulha Estamos indo para o acampamento Esqueçam isso, tem um incidente na colina das nuvens O Harry disse que o Terry e o Marini estão com problemas A equipe de resgate tem que ir agora Tudo bem, estão prontos, equipe? Rápido! A gorda vai acabar sedendo Vem cá um pouco mais Isso não é um sonho, é um pesadelo Segure o melhor que puder O resgate está a caminho Está todo mundo bem? Sim, acho que sim Amber, você está bem? Sim, mas essa foi por pouco Então, o convidado surpresa que estavam levando para o acampamento era o Marini? Bom, o Marini me disse que nunca teve a chance de acampar antes Então eu realmente queria levá-lo Ah, que legal Desculpe, Marini Isto não era parte do plano Está tudo bem Eu posso não conseguir acampar Mas pelo menos eu tenho amigos que se importam comigo Parece que ainda não terminamos por aqui, equipe Sabem do que eu estou falando? Sim! Uma cidade antiga Oi, Kahn Prazer em conhecê-lo Eu sou o Haley da equipe de resgate de Bruns Town Não, se precisar de qualquer coisa É só pedir que eu venho bem na hora Saia da minha frente Você é tedioso Eu sou tedioso? Peraí Você não pode pichar aqui Pichar? Parece que não me conhece direito Eu sou jornalista da famosa revista Viajar é divertido E esta aqui é minha assinatura Muito prazer em conhecê-lo Eu sou o Polly da equipe de resgate de Bruns Town Ah, equipe de resgate de novo? É Parece que você já conheceu alguém Mas você não pode fazer pichação em um monumento da cidade Já disse que não é pichação? Que frustrante Olha, este grafite não quer dizer Minha assinatura será uma atração na cidade Peraí, onde você vai? Parece que temos mais um encrenqueiro O que, o que? Acampar não é permitido? Olá Você é o Camp, o jornalista de viagens? Ah, que bom Finalmente alguém que me reconhece por aqui Eu sou o Roy, o membro da equipe de resgate de Bruns Town Equipe de resgate? Você parece mais esperto que os outros Eu gostaria de avisar que estou planejando acampar aqui hoje Acampar? Eu acho que não vai ser possível Não é permitido acampar por causa do tempo seco E da possibilidade de incêndio na floresta Oh, você também é igual aquele helicóptero bobo Ao policial ranzinza e ambulância intrometida Agora, para piorar as coisas, um caminhão de bombeiro chato O quê? Esta viagem não está nada divertida Por causa da insuportável equipe de resgate Que está por todo lado arruinando tudo Oh, que vilarejo Eu não vejo ninguém Tudo bem, vamos começar a acampar As estrelas, o romance, a terra Fogueira, fogueira Brilhando quente Aquecendo e iluminando A noite de outono Deixando escuro, claro E tudo gostoso e bom Fogueira, fogueira Brilhando quente Mas que cheiro é este? Oh, meu Deus! Ai, que quente! Oh, não! O que foi que eu fiz? Ah! Oh, não! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, acho que ele voltou para minha casa. Bruni, 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 eu não tenho ideia de onde você está. Max! Oi, Bruner, por que voltou tão cedo? Eu queria saber como estavam, então resolvi dar uma olhada. Onde está o Bruni? Estão brincando de esconde-esconde? Eu sei onde ele se esconde e costumávamos brincar o tempo todo. Bruni, não adianta se esconder. Nós não estamos brincando. Então onde ele está? Jim, e se eu trouxer ele aqui amanhã? Quantas vezes eu tenho que dizer que não é uma boa semana? É, parece que a Jim tem toda razão. Porque toda vez que o Bruni vem, precisamos discutir a mesma coisa. Ah, Bruner! Jim, precisamos de ajuda. O que está acontecendo? Estávamos na ponte dos respingos. O Max e o Bruni estavam indo até a estação de resgate e o Bruni sumiu e não conseguimos encontrá-lo. O quê? Não se preocupe, eu vou mandar a equipe de resgate agora mesmo. Ah, isso me preocupa. E se alguma coisa grave aconteceu com ele? Viu só? Se tivesse deixado ele vir aqui, isso não teria acontecido. Vamos todos manter a calma. Roy e Amber vamos verificar a ponte antes. Certo. E Hallie, vá procurar fotos do Bruni para fazer um cartaz. Espalhe por toda a cidade. Jim, continue de olho na estação. Certo. Nada disso teria acontecido se eu tivesse ficado com ele. Bruni! Desculpe, Brunner. Eles chegaram. Então você tá dizendo que faz quase uma hora que se separaram? Uhum. Já que faz mais tempo do que pensávamos, acho que é uma boa ideia ampliar as buscas. Isso. Roy, você faz uma busca perto do rio. Eu vou dar uma olhada na estrada. Ember, fique com o centro. Pode deixar. E vocês dois precisam esperar aqui caso Bruni decida voltar. Tudo bem. Entendi. Beleza. Vamos lá. Vamos! Bruni! Bruni! Oi! Oi, pessoal. O que descobriram? Ninguém sabe de nada. E nem o Heli, nem a Jean o encontraram. O que é pior agora que tá bem escuro. Aquele é o Bruni? Então é o Bruni que desapareceu? Titã! Hã? Olá! Que bom que encontrei vocês. Este é o priminho do Brunner? Sim. Você sabe de alguma coisa? Então, há algum tempo eu vi alguém que pensei ser o Brunner indo pra Floresta da Coruja. Ele estava longe, então pensei que era o Brunner. Mas agora, eu acho que posso ter visto o Bruni. O Titã deve ter visto o Bruni na Floresta. É. Acho que você tá certo. Ele pode ter ficado muito confuso e se perdeu. Heli? Sim, Polly? Achamos que o Bruni pode estar na Floresta da Coruja. Vá pra lá e comece a busca. Estamos indo pra lá. Entendido! Brunner! Brunner! Ai! Eu queria muito não ter ido visitar a equipe de resgate. Eu tô com muito medo. Ai! Ah! 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 Bruni! Polly! Encontrei os rastros. Acho que ele está por perto. Eu vou mandar localização. Venham pra cá agora. Tudo bem. Pessoal, vamos lá. Certo! Bruni! Bruni! Onde você tá? Bruni! Quem é que tá aí? Bruni? Heli! Ai! Finalmente! Tá tudo bem? Pode sair agora. Heli! Bruni! O Bruni tá aqui, pessoal! Vai! Ah! Estamos felizes que está bem, Bruni! Eu quero ir pra casa! Ah! 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 Ah!